O índice de cobertura vacinal contra a febre afetosa alcançou 97% em Minas Gerais em 2022. Cerca de 25 milhões de bovinos e bubalinos foram imunizados em todo o estado, superando a meta da campanha realizada durante os meses de novembro e dezembro. Iniciativas do governo de Minas envolvendo o compromisso dos produtores rurais garantiram o sucesso da campanha. Agora o estado está próximo de conquistar o reconhecimento de área livre de febre afetosa sem vacinação. Cenário que abrirá mercados para a carne mineira mundo afora, ampliando parcerias comerciais. De acordo com o diretor-geral do IMA, Antônio Carlos de Moraes, o reconhecimento nacional e internacional como livre de febre afetosa sem vacinação será uma grande conquista para o agronegócio, pois impactará positivamente todas as cadeias produtivas do setor, além da de bovinos. Ainda segundo o diretor do IMA, um estado protegido sanitariamente restringe focos e ameaças de doenças, além de favorecer a abertura de mercados para a carne e outros produtos. Ainda não há data prevista para Minas alcançar o novo status sanitário. Porém, Minas Gerais se prepara para uma nova fase de vigilância sanitária para a febre afetosa. A meta agora é adequar o sistema de vigilância para a doença, fortalecendo as estruturas dos serviços veterinários e consolidando a participação do setor privado. Os benefícios da retirada da vacinação já são percebidos pelos elos da cadeia produtiva. As estimativas da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento apontam uma economia de aproximadamente R$ 700 milhões por ano para a pecuária de Minas, considerando os gastos com os imunizantes e com o pessoal para aplicação e as perdas na produção de leite devido à imunização das fêmeas leiteiras.